Oi gente, começando aqui o vídeo, como eu mostrei pra vocês aqui em casa, hoje o sol está bem quente aqui, viu? Feira de Santana Bahia, deixa eu mostrar pra vocês hoje, que a gente começou a produzir já alguns acervos que eu vou ter assim que usar, sabe? Aí agora ao mesmo tempo eu tô lavando umas toalhas que chegou de locação e eu também dou pra pessoa também ali pra lavar, só a minha ponta dessa que chegou, aí já bati aqui, ó, e até agora eu tô batendo na mão mesmo pra mim adiantar o lado, vou limpar aqui a área no chão e tem um material pra recolher e pra levar também. Segue comigo. Gente, agora nós já vamos almoçar, a Nicolinha chegou da escola, né, Nicolinha? Eu não tomei banho ainda. Misericórdia. Aí já viemos almoçar, a gente terminei de lavar os panos aqui agora, as roupas. E o Ivanhuto tá lá pintando, não pintou, porque já parou de chover mais como tava chovendo, né, aqui na Bahia. Então ele tá dando já o retoque na pintura pra ficar já organizado, tá? Pensa que tá corrido pra mim aqui hoje, mas graças a Deus por isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Tapete ali já botei pra lavar, tudo lá, tudo estendido, ó. Deixa eu aqui pra vocês. Ali, ó, eles tão tirando os painéis da parede, ele tá tirando o painel da parede pra pintar dos lados, depois pintar novamente. Retocar o que tem que retocar, gente. Mas graças a Deus. Já tá limpo. E hoje... Aqui, ó, isso aqui tudo é material que vai sair, que eu tô organizando. Aí eu vou tá compartilhando com vocês, ó. Aqui é tudo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui em casa. Aí aqui, ó, ele tá pintando, já cortou aqui. Esse pé, não sei nem como é o nome desse pé, viu, gente? Aí tá pintando aqui e dando massa. O pai tá trabalhando aqui. Isso aqui tá aqui, porque eu tenho que montar um cenário. Ele já fez as partes ali, aí falta eu comprar mais outra madeira. Pra terminar de fazer o pergolado. Ó lá, pão estendido lá, tudo lá. Então é isso, gente, pra hoje. Como vocês viram logo no início, a gente já começou aqui já. Tô aqui com o material ali, tá tudo bagunçado ali na sala. Porque eu tenho material pra me liberar pra casamento, que é locação. Organizar um, entendeu? Material pra sair amanhã. Tenho que recolher material ainda hoje. Aí outra coisa, gente. Aí eu tô montando, o pai tá montando pra mim um pergolado. Ali tem painel de LED. Que ficou pronto. Aí eu tô montando um painel pergolado. Depois eu vou deixar aqui na medida. Pra vocês quiserem fazer na sua casa. Você que é decorador, que me acompanha, estiver vendo esse vídeo. Eu vou tá mostrando pra vocês. E vou tá compartilhando aqui o material que foi usado. A quantidade, tá? Vou deixar aqui as medidas certinho, tá? Com essa dica e com essa inspiração. Gente, já é de noitinha. Tô aqui, ó. Tudo o material pra separar. Que eu já vou tá entregando ali agora, lá no espaço. Onde vai ser realizado o casamento. Né? Então, é isso. Bom ter você aqui comigo. Peço que curte o vídeo. Se inscreva e ative o sininho de notificação. Me cole ali e desabou. Tá ali dormindo, ó. Tá desabado. Tá dormindo ali. Então, é isso, gente. Que temos pra hoje. O vídeo não tá longo. Foi bem rapidinho. Porque eu devido fazendo as coisas sozinha. Aí, tô bastante corrida aqui hoje. Mas, bom ter você aqui comigo, tá? Aí, agora eu vou lá pro depósito. Carregar o carro. Pra mim já adiantar o lado pra levar os materiais, tá? Bom ter você aqui comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.